Roteiristas estreantes e especialistas brasileiros e internacionais se reúnem no Grande Hotel Campos do Jordão para trocar ideias e experiências. Estamos aqui para ver as histórias que querem contar e para lhes dar as ferramentas para contar o melhor jeito possível. Pois esse é o objetivo do Laboratório Novas Histórias, aperfeiçoar narrativas a partir da crítica e da reflexão. Vai corroborar com certas certezas e lançar muitas dúvidas também sobre esses roteiros selecionados. Dez são os roteiros selecionados. Diversas são as histórias e as formas de contá-las. O ponto de intersecção é a realidade brasileira. Eu tenho cinco escritas maravilhosas e eu acho que a qualidade é bastante boa este ano. Então eu estava muito surpresada quando eu lê-las. Resultado. Daqui saem obras que ganham as telas do mundo. O exemplo mais recente é o filme Que Horas Ela Volta, que acaba de ser premiado no Festival de Cinema de Sundance. Sinal de que o Laboratório Novas Histórias, fruto da parceria entre o Sesc e o Senac, está cumprindo muito bem o seu papel. Acho que é uma das missões do Senac, pensar formas de fomentar uma produção artística mais interessante, mais aprofundada, mais concisa. Então acho que tem tudo a ver com essa vocação.